Número 4077 Bem, tudo o que eu quero é acrescentar um segundo andar na minha garagem Mas está na zona R1, por isso preciso de mais 3 metros além do limite do meu terreno Então, eu estive imaginando, podia me conceder a permissão oficial? Deixa o boneco! Permissão concedida, toque o chifre e vá Obrigada, obrigada, obrigada Muito obrigada O empreiteiro vai vibrar com isso 4078 Quero uma calabresa Ué Aqui não é a caverna das pizzas? É a caverna do destino Mas eu estou nesta fila 16 horas O que é que você quer que eu faça? Mas eu só queria uma pizza calabresa 4079 Eu estou aqui, sou eu Aproxime-se do rei e diga o que deseja Você tem 3 minutos Conheço você Ele se lembra de mim Não é uma mãe Ninguém faz isso como ele Dois minutos Eu vim aqui te levar para casa Mas o guarda na porta com a metralhadora disse que não é possível, meu filho Ele não é seu filho, ele é o rei Você tem um minuto Ah Acho que não tratei você como um rei, não foi? Você era novo Você foi meu terceiro filho E sua mãe disse que eu devia ter passado mais tempo com você E você se tornou rei e eles te levaram embora E agora é muito tarde Mas eu quero que saiba Que apesar de todos esses caras acharem que você é rei por ter esse chifre Você será sempre meu filho Seu tempo acabou Toque no chifre e vá embora Você viu isso? Filho, o chifre está caindo É preciso um chifre para ser rei Sem o chifre é apenas meu filho Papai Oh 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 O rei era uma farsa Primeira parte Howard Hunter Milhares estão estarecidos Pois o chifre de ouro do Babysauro Caiu de repente O chifre que primeiro se julgou ser o mensageiro De uma era de ouro para todos os dinossauros Revelou ser da verdade Apenas Mais uma farsa Pai E senhor lagarto O que devo fazer com a nitroglicerina? Vamos precisar de outro time Vem time Pode colocá-la no misturador aí Enquanto eu me escondo atrás do escudo de chumbo Está bem Ah Vamos precisar de outro time Apenas 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 Apenas